Com o melhor tipo de carro esportivo, nós já testamos stations, sedãs e coupés e a Audi parece que acertou em cheio, mesclando estilo e muita adrenalina. O TT completa 15 anos, mantendo o único ingrediente que justifica todo o seu sucesso, a diversão ao volante. E para conhecer todas as virtudes desse coupé esportivo, viemos a um rali de regularidade que reúne 30 carros clássicos. Confira! O TT foi criado como conceito em meados da década de 90 e não passa despercebido pela rua, especialmente no caso do desenho, muito moderno, rodas de 18 polegadas e a frente agressiva, que é uma característica dos modelos da Audi atuais. Olá a todos! Hoje nós estamos testando um carro bem legal, que eu gosto bastante, particularmente o Audi TT. E essa matéria é feita num contexto diferente, exato de águas e lindói, partizamos de um rali de carros clássicos. E bem divertido, percorremos as estradas, eu vou fazer umas imagens bem legais, como vocês vão ver daqui a pouquinho. As impressões ao volante. Começando por aqui, uma característica do TT é justamente o teto baixo, a gente vê por aí o desenho dele, sugere isso, lugar para duas pessoas, duas crianças, que é bem apertadinho. Os bancos esportivos, aqui você nota o detalhe do acabamento, do revestimento. Difusores de ar na tela central, CD player, transmissão S-Tronic, de seis marchas. E o volante de três raios, esse volante de áudio é muito bom, com a base achatada. E os pedal shifts atrás do volante, com opção de trocas manuais. Os últimos detalhes do velocímetro. E agora nós vamos ouvir o ronco do carro com esse motor TSI. E agora nós vamos ouvir o carro com esse motor TSI. Estamos participando aí de um rali de carros clássicos, um rali de regularidade, participando, cobrindo o evento e, por que não, aproveitamos a oportunidade para testar o TT e fazer a matéria. Até por isso ele está adesivado, está sendo muito divertido. Então, estou falando diretamente aqui da... Estamos quase na fronteira com Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. Já rodamos um pouquinho aqui pelas estradas. Já deu para sentir o carro sobre vários aspectos. Em 2012 nós andamos com o TTS. Vocês lembram? Com 272 cavalos, um carro sensacional. O TT é a versão de entrada, mas, não por isso, menos esportiva. Então, nós temos um motor de 2 litros, turbo, o TFSI, motor bastante conhecido e usado em vários modelos. Com 211 cavalos. A transmissão S-Tronic de 6 marchas. O TTS usa de 7. Dupla embreagem, uma transmissão que ela tem muitos predicados. Agora, estou usando o modo automático. No modo manual, basta você mudar ela para a direita e está no manual. E você controla através dos pedal shifts. Fica ao gosto do cliente. E uma grande sacada da Audi, que é uma característica, uma tendência dos esportivos, é justamente o torque plano. Desse modo, ele consegue manter muita potência, muita força, desde baixa rotação. Outra característica desse carro é a tração dianteira. O TTS em tração integral. A tração dianteira, sem dúvida, não chega a ser um ponto negativo. Mas, por outro lado, o carro com tração dianteira e mais de 200 cavalos, ele tem um certo que de escapar de frente. O piso muito molhado, ou você pegando um trecho de curvas que você acelera muito, ele tem uma certa tendência a sair de frente. A tração integral é superior, nesse caso, e a traseira também. Mas é o único senão. Na verdade, se pega o jeito do carro, dá para lidar com isso tranquilamente. Tem uma carroceria de aço e alumínio. Tem uma distribuição de peso, um chassi também, nesse sentido. De forma que ele é bem equilibrado. Você consegue, na verdade, dirigir ele usando aquela máxima, guiar ele como se fosse um kart. Pesa 1.200 quilos. Então, você faz todas essas contas e consegue descobrir que tem um carro bem divertido para guiar. Suspensão dianteira independente, suspensão traseira Multilink. Passamos o 120. Aqui atrás está o aerofólio levantado. O aerofólio tem uma função técnica, portanto, você pode ativá-lo pelo painel, mas ficar andando na cidade e tal com o aerofólio levantado é realmente uma coisa que não tem muito sentido. É mais um daqueles modelos que veste o motorista. O teto dá impressão por causa do desenho de ser baixo. Mas ele é um carro que consegue comportar uma pessoa de até 2 metros de altura, anda tranquilamente aqui. Dois bancos atrás para algumas crianças que gostam de carro, que é bem apertadinho. Mas a ideia é para ir com duas pessoas, pegar uma estrada, curtir a paisagem e aproveitar toda essa potência e todas essas virtudes. Bom, pessoal, estamos fechando nossa matéria. Terminamos aqui a participação no Rally. Aproximadamente 260 quilômetros por várias estradas. Vocês estão vendo aqui ao fundo o pátio fechado com os outros clássicos. Aproximadamente 30 carros antigos. E desse modo eu vou me despedindo. A gente se vê na próxima. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí